Sábios pensamentos Começar já é a metade de toda a ação Provérbio grego Há três coisas que não voltam atrás A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida Provérbio chinês O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos Lao Tse Um caminho de mil quilômetros começa com o primeiro passo Lao Tse Não corrigir as nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros Confúcio Nada existe de permanente, a não ser a mudança Heráclito É durante os nossos momentos mais sombrios que devemos nos concentrar para ver a luz Aristóteles Eduquem os meninos e não será preciso castigar os homens Pitágoras Conhece a ti mesmo Torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio Sócrates Se o homem não sabe a que ponto se dirige, nenhum vento lhe será favorável Sêneca A esperança é o único bem comum a todos os homens Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem Tales de Milito Buscai o reino de Deus e a sua justiça E tudo vos será dado por acréscimo Jesus de Nazaré A neve e as tempestades matam as flores, mas nada podem contra as sementes Calil de Bram E disse o divino Ame o seu inimigo E eu obedeci E amei a mim mesmo Calil de Bram Não basta fazer coisas boas É preciso fazê-las bem Santo Agostinho A verdadeira felicidade não consiste em ter muito Mas em contentar-se com pouco Santo Agostinho Nada estará perdido enquanto estivermos em busca Santo Agostinho A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros Alain Kardec Não existe um caminho para a felicidade A felicidade é o caminho Mahatma Gandhi A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios Por isso cante, dance, ria e viva intensamente Antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos Charlie Chaplin O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário Albert Einstein A melhor forma de prever o futuro é criá-lo Peter Drucker O que me preocupa não é o grito dos maus É o silêncio dos bons Martin Luther King Sempre há outra chance Uma outra amizade, um outro amor Para todo o fim, um recomeço Antoine de Saint-Exupéry Você enfrentará muitas derrotas na vida Mas nunca se deixe ser derrotado Maya Angelou A maior glória de viver não está em nunca cair Mas em nos levantarmos toda vez que cairmos Nelson Mandela Feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina Cora Coralina O propósito de nossas vidas é ser feliz Dalai Lama Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim Chico Xavier Viver é a coisa mais rara do mundo A maioria das pessoas apenas existe Oscar Wilde Quem muito julga as pessoas não tem tempo para amá-las Madre Teresa de Calcutá